Música A blogueira Rafaela, mais conhecida como Quanto Foi, não cansa de ser cancelada. Ela que já foi manchete do portal CM7 por ter furado o olho da sua amiga e também por ter sido filmada rebolando a raba no palco de uma festa clandestina, agora por protagonizar um UFC no último sábado aqui nesse restaurante de luxo da capital amazonense. Era tarde de sábado e Rafaela veio ao restaurante para comemorar o aniversário do empresário Eduardo Bezekrim. A influencer pôs o melhor look, fez o cabelo e a maquiagem e jamais esperava terminar a noite no 28 de agosto. Rafaela foi agredida pela estudante de medicina Agatha Nunes, após ter passado a noite jogando em diretas para a estudante. O motivo de Rafaela ter implicado com Agatha seria o próprio aniversariante. A influencer, que teria um envolvimento amoroso com Eduardo, achou que ficaria de casal com ele a noite toda, mas ele chamou Agatha e foi com ela quem passou a noite. Rafaela teve o ego ferido, acabou mexendo com a pessoa errada e levou a pior. A princípio, a digital influencer ainda tentou abafar a situação. Mas logo vazou o raio-x que ela tirou no hospital e sua foto sangrando. Este é só mais um babado que Alfinetando revela para você. Nada se esconde em Paris dos Trópicos. Até a próxima!